E o Agenda Compartilhada faz sua última parada nesse primeiro semestre, desta vez aqui na circunscrição de Jaboatão dos Guararapes. Doutor Marcos, chegando em Jaboatão dos Guararapes, fechando esse primeiro ciclo de rodada do Agenda Compartilhada. Um resumo sobre esses encontros e especificamente aqui, o que vocês observam de necessidade nessa circunscrição? A agenda tem corrido bem. Estive conversando com o doutor Hélio, da subadministrativa. As demandas que nós recebemos, a maioria, os coordenadores das circunscrições já foram contactados, muitas das demandas já resolvidas, outras acertadas com os coordenadores. E o importante é que tem fluido bem. Então, nessa ideia tem fluido bem. Aqui em Jaboatão, essa circunscrição sempre foi uma circunscrição muito desafiadora, abrangendo promotorias situadas em comarcas muito grandes, populacionalmente, como Camaragibe, São Lourenço, própria Jaboatão. Então, sempre necessita de um olhar especial, mais próximo da administração. Doutor Hélio, falando-se da questão administrativa do Ministério Público, Quais são os planos aqui para a circunscrição de Jaboatão, que também abrange duas grandes cidades, que são São Lourenço da Mata e Camaragibe? Estamos sempre frisando a necessidade de adequar todas as promotorias das condições propícias para atender a população. Aqui em Jaboatão, colocamos e inserimos uma escola que antes não tinha, aqui para a circunscrição de Jaboatão dos Guararapes. E pretendemos também dotar de mais técnicos nessa área administrativa, que também é muito importante para poder atender uma população tão grande que procura o Ministério Público aqui da região. A promotora de justiça e coordenadora da circunscrição, Cláudia Magalhães, avaliou como positiva a vinda do Agenda Compartilhada a Jaboatão e frisou as necessidades iniciais para as promotorias da 13ª circunscrição. A 13ª circunscrição hoje está vivendo um momento muito favorável. A gente tem a maioria dos cargos ocupados, o que facilita uma prestação de um serviço público de melhor qualidade. E eu penso que o que nós demandamos nesse momento da gestão é um aprimoramento e um aumento do quadro técnico, um aumento de técnicos auxiliares, quem sabe ampliação do número de assessores, de pessoas que possam efetivamente apoiar os membros no desenvolvimento das atividades finalísticas do órgão. Ainda durante a passagem do Agenda Compartilhada por Jaboatão dos Guararapes, os membros também estiveram esclarecidas dúvidas em relação aos sistemas operacionais do MPPE em uso atualmente e os programas em desenvolvimento, através das explicações do coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação, o promotor de justiça, Guilherme Lapenda. O Agenda Compartilhada deverá retornar suas atividades já no segundo semestre do ano, a partir de julho. Siga a instituição nas redes sociais e se inscreva na TV MPPE no youtube.com.br TV MPPE. Afinal, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Ministério Público de Pernambuco.